E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula eu vou mostrar para vocês uma pequena modificação que foi feita tanto aqui no Slicer, da CT Scan Reconstruction, no Slicer, quanto no VTK-ITK, beleza? Então qual foi essa modificação e por que ela é bacana, é interessante? Bem, geralmente quando a gente faz a seleção da tomografia computadorizada, o diretório da tomografia computadorizada, a gente tem que abrir aqui, indicar onde está a tomografia, já está indicado, e aí a gente manda organizar e aparece aqui no TXT todos os diretórios e junto com os diretórios que são listados aqui no TXT também aparecem as características dos exames presentes no diretório principal. Então como é que isso funciona? Eu vou fazer aqui, vou mandar organizar, lá no terminal ele começa a fazer a pesquisa, certo? E assim que finalizar a pesquisa ele lista para a gente, como aconteceu aqui, todos os exames pelo ID desse exame. Então aqui nós temos o exame cabeça, bone, que seria osso, então esse head aqui, geralmente ele é o tecido mole. E o bone, evidentemente é o osso. O que aconteceu aqui? O Orthogon Blender, ele é organizado para selecionar o exame com maior número de slices. No entanto, nem sempre é esse exame que você quer e nem sempre é efetivamente o com maior número de slices. Por exemplo, aqui a gente tem três exames com 301 slices. E os três, o top 3 aqui, tem duas configurações diferentes. Uma que é o head, que seria o tecido mole, e outra o bone, que é voltado para o osso. Beleza? Só que na seleção, o que ele fez aqui? Ele selecionou o 3, o 3, que é o top, certo? Ó, 3.txt, e aqui, nas configurações do fator, ele colocou 200 menos 300, 995. O que significa isso? Significa que esses fatores, eles são voltados para essa configuração aqui. Mas imagina que você não queira pegar essa head, você queira pegar essa configuração aqui, que é voltada para o bone, que seria o arquivo 0.txt. Se eu simplesmente ir lá e mudar, por exemplo aqui, ó, eu vou pegar o 0, o arquivo 0, que tem todos os dados. Se eu simplesmente ir lá e mudar, ele permanece com o valor 200 aqui. E se eu mandar reconstruir, pode dar problema. Por quê? Porque o fator, ele altera conforme o exame. Então, guarde que o valor aqui é 200, tá? O que que agora você pode fazer para atualizar esses valores? Você pode clicar aqui nesse botão Upgrade Factors. Então, eu troquei para o 0, e eu vou clicar no Upgrade, antes de clicar, veja que aqui é 200, tá? No Bone Factors. Então, eu vou dar um Upgrade, e ele troca esse fator para 400. Por que que os outros dois permaneceram iguais? Porque é uma tomografia médica, né? E os dois outros fatores são compatíveis. Só que o valor do Bone aqui, altera. Então, de 200 para 400, pode haver problemas na reconstrução, se você não fizer essa atualização. E aqui, ó, ele tinha selecionado o FC21, que é o ConvCernal, né? ConvolutionCernal, inicialmente, que é o valor 200. E depois, quando a gente atualizou, o que que ele fez? Ele trocou para o FC30, que alterou para o valor 400. E aí, a gente pode mandar fazer a reconstrução, né? E aguardar até que o projeto seja, o processo seja finalizado. Beleza, pessoal? Então, esse era o conteúdo, é muito importante, apesar de ser bastante simples, porque permite agora que você tenha mais flexibilidade na hora de escolher o exame que você deseja. Beleza, meus amigos? Um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!